É, exatamente. Muito obrigado, Celina Silveira, pelas informações. E agora, seguindo nesse assunto da SEASA, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, chefe de setor do Departamento de Agricultura da SEASA Campinas, Ricardo Munhoz, está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN. Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos Guariza. Obrigado. Bom, começando com o outro lado, como a Celina Silveira trouxe a informação, aí tem notícias boas também. No caso da SEASA, por exemplo, que os produtos têm uma validade curta, eles são perecíveis, é um local que o consumidor pode achar os hortifruti num preço bem acessível ainda, mesmo com a inflação? Na verdade, aqui nós trabalhamos com preço de atacado. Então, dentro das unidades comercializadas aqui, que é a caixa de 20 quilos, dependendo da mercadoria do produto, ele sim vai ter um preço melhor do que o mercado final. Mas ele vai ter que arcar com uma embalagem economicamente maior. Bom, tem a questão também que o aumento do diesel, por exemplo, ele não impacta tanto, porque a maioria dos produtos vendidos pela SEASA são da própria região, né? Não tem viagens longas, porque como os produtos são perecíveis, não dá para trazer coisa de muito longe para ser comercializada, né? Na verdade, o que acontece? O combustível, o preço do diesel, ele impacta em todo o custo de produção dos hortifruti grangeiros. Não há dúvida disso, não há dúvida. Porém, o ciclo de preços dos hortifruti grangeiros é influenciado por vários fatores. Então, por exemplo, quando nós falamos que nós não transportamos produtos da região, alguns produtos são transportados de longas distâncias. O melão amarelo, por exemplo, ele tem uma distância média ponderada da área de produção em relação à SEASA de 2.400 quilômetros, mas é um transporte refrigerado. Então, a perecibilidade do produto é compensada pela conservação durante o transporte. Então, a SEASA Campinas adquire produtos, os permissionários, os atacadistas, de 900 municípios do Brasil. Isso corresponde a aproximadamente 18%, 17% do total de municípios do país. Os produtos vêm de todas as regiões e com distâncias razoáveis até. Essa é a função do abastecimento, que é trazer produtos do país inteiro com diversidade, qualidade e quantidade suficiente para abastecer a região. Ricardo, mas, por exemplo, a perecibilidade, falei direito a palavra? É o produto que é perecível, ele estraga rapidamente. Ele, às vezes, até durante o mesmo dia, ele pode baixar de preço para que o produtor não o perca. É uma oportunidade também para quem vai comprar. As vendas que são no atacado, claro, o estabelecimento que vai comprar também, não pode comprar muito, porque senão quem fica com prejuízo é ele. Mas tem essa situação também de o preço baixar durante o dia na SEASA do Hortifruti. Na verdade, os preços sofrem oscilações por várias razões. Uma das características da perecibilidade, sim, é a variação de preços. O atacadista, o permissionário de uma central de abastecimento, dificilmente compra produtos além da perspectiva de venda deles. Então, durante um ciclo razoável, não tão curto, o produto pode oscilar, sim, mas por fatores de mercado. Boa parte das vendas de uma central de abastecimento são realizadas de acordo com a expectativa de venda do mercado, do atacadista. Então, dificilmente ele compra mais do que ele vai vender. O que ele segue, sim, é um preço de mercado e procura atender aquele mercado. Pode ser que pontualmente um produto ou outro oscile durante o dia, sim, mas existe uma média a ser respeitada. E a inflação, no caso dos alimentos, além da questão da produção, e aí a gente coloca o combustível como o senhor já citou, tem também a questão das condições climáticas. Para o pessoal que faz a compra de hortifruti em mercado, a gente já sabe dizer, é a fruta ou a verdura da época, principalmente se a gente falar de fruta. Então, esses fatores sazonais também influem no preço, né? É uma combinação de fatores para que o preço do hortifruti chegue primeiro até o atacadista e depois ao consumidor final. Sim. Existem produtos com uma sazonalidade maior, que esses produtos durante a safra vão acontecer num preço mais acessível no mercado. Mas isso depende do custo de produção do campo, da perspectiva de safra daquele ano. Muitas vezes um produto é sazonal, mas a perspectiva de safra dele é menor do que a expectativa de compra do consumidor, do mercado. Isso faz com que o preço nem tanto tenha essa percepção de sazonalidade. Assim como, muitas vezes, o preço de um produto é formulado no campo, existe uma percepção, essa é a palavra mais usada aqui, de excesso de produto no campo e o preço acaba caindo, o preço acaba sendo comercializado num valor menor. Então, fatores momentâneos, contingenciais, muitas vezes, como é o caso dos combustíveis, por exemplo, nos custos, acabam não sendo percebidos num prazo curto, justamente por causa disso. Existem muitos fatores que influenciam o preço de venda dos produtos hortifruti grangeiros. Para a gente fazer um resumo desse momento, Ricardo, o que pode se dizer, como que se encaixam hoje os produtos da Seasa Campinas nos valores? Claro que a gente está falando de venda para atacado, mas isso vai ser repassado para o consumidor final quando chegar no mercado. Está dentro da média da inflação? Está num patamar um pouquinho menor que está compensando para os atacadistas irem a Seasa Campinas fazer as compras? É claro que os clientes são quase sempre os mesmos, tem uma fidelidade dos clientes, mas às vezes, por exemplo, algum mercado aqui da região que compra de um outro lugar poderia ir para a Seasa Campinas fazer essas compras agora, já que tem a oferta dos produtos e tem o preço. Está dentro da média da inflação? Está um pouco abaixo? O que você pode dizer sobre isso? Olha, o mercado se regula. Os compradores, normalmente, acabam vindo até a central de abastecimento justamente porque, dependendo do porte do varejo, ele não consegue adquirir produtos direto do campo. Então, ele tem que vir a uma central de abastecimento, porque aqui a gente reúne esses produtos todos. Nós estamos falando de 140, 150 produtos fora as variedades. Isso dá um número gigantesco de opções. Isso quer dizer que ele vai acabar encontrando na Seasa uma variação de preços que acompanha o período inflacionário. E hoje, por exemplo, em um breve estudo, a gente percebe que, do mês de abril para o mês de maio, os preços até deram uma diminuída. Então, isso quer dizer o quê? Que a inflação não é percebida em um mês, em uma semana, em 15 dias. Nós vamos perceber essa inflação em momentos maiores, no final do ano, em seis meses, quando a média de preços é formulada e aí a gente percebe, sim, a inflação acontecendo. Como são vários produtos e cada um tem uma situação diferente de mercado, de distância, de custo, de safra, de sazonalidade, isso faz com que, no geral, a gente não entenda bem essa situação inflacionária, mas ela existe e vai aparecer em um determinado período. Mas, facilmente, dá para a gente entender que a central de abastecimento ainda é a melhor opção para comercialização do varejo, para aquisição do varejo. É aquela palavra para a gente trazer para o popular de novo do comprador, ou seja, compensa. É isso, né? Sempre compensa. Quero agradecer muito ao Ricardo Munhoz, engenheiro agrônomo, ele é chefe de setor do Departamento de Agricultura da Seasa Campinas, falando sobre essas oportunidades que se oferece na Seasa Campinas com os valores do antifrute, claro que para o atacado, né? Muito obrigado, Ricardo, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Boa tarde. Agora são quase três e meia, quase virando o relógio. Boa tarde.